Eu queria dizer para vocês, 24 horas, um pouco mais de 24 horas depois do que aconteceu em Brasília, um ataque de golpistas, de extremistas que atacaram os três poderes do Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto, eu enxergo dois pontos positivos em tudo o que aconteceu. O primeiro deles, a farsa acabou. Bolsonaro está exposto, a alma bolsonarista está exposta em praça pública. Aquele discurso, família, Deus e pátria, não cola mais. Não tem explicação em alguém defender esse discurso de família, pátria e Deus depois de toda a ação violenta, extremista, terrorista de quem atacou os três símbolos do Brasil. Os três poderes em Brasília. O outro ponto é que imaginaram que se quebra, que se destrói uma democracia quebrando vidraças. Eles deixaram um prejuízo milionário, que ainda não se sabe exatamente qual foi o tamanho desse prejuízo. Mas não se quebra uma democracia quebrando vidraças, esfaqueando obras de arte. Porque a democracia é uma escolha diária de cada um de nós. Por isso o dia de hoje é muito decisivo. E eu digo que o dia de hoje é mais importante do que o 30 de outubro, o final da eleição presidencial do ano passado, do que o dia 1º de janeiro com a posse do novo presidente eleito, Lula. O dia de hoje é decisivo porque hoje a gente diz, Se a gente quer uma pátria de extremistas, violentos, que não defendem nem família, nem Deus, nem pátria, mas sim caos, desordem e violência. Ou se a gente quer seguir com ordem, com paz, respeitando as instituições. Se a gente quer seguir de verdade como uma democracia. O dia de hoje é um dia de decisão no Brasil. É o dia que não importa em quem você votou na última eleição. Não importa qual partido tem a sua simpatia ou a sua antipatia. O dia de hoje é o dia que cada um de nós diz se a gente vai seguir como um lugar de extremistas ou se a gente vai seguir como uma nação. Essa é a escolha que todo cidadão brasileiro tem que fazer hoje. Porque o que eles mostraram ontem em Brasília foi o que eles querem de fato. Caos, violência, desordem. E muitas coisas têm que ser esclarecidas sobre todos os fatos de ontem em Brasília. Governador Ibanez Rocha tem que ser investigado. Tem duas opções para explicar o que aconteceu no Distrito Federal. Conivência ou incompetência. A polícia do Distrito Federal escoltou 4 mil manifestantes para frente do Congresso, do Planalto e do Supremo. Todas as autoridades policiais envolvidas, eu estou falando do governo do Distrito Federal e também das federais, Gabinete de Segurança Institucional, Polícia Federal, Exército, Forças Armadas. Todos têm que dar esclarecimentos à população brasileira. Eles devem esclarecimentos à população brasileira. Bolsonaro foi eleito democraticamente em 2018 e durante quatro anos, durante quatro anos, trabalhou com falas, com gestos, com ações. Ele gestou esses extremistas violentos que ontem destruíram Brasília. Eles imaginavam que destruiriam uma democracia quebrando vidraças. Jamais destruirão. E essa é uma decisão que cabe a cada um de nós, cidadão de bem desse país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.